Olá a todos, aqui estamos novamente com o nosso canal, Trebuchet da Tecnologia, e eu sou Newton Sebraga, e nesse canal eu trato de assuntos que correm na mídia, notícias, comentando, e assuntos relacionados com a eletrônica, com a física, com a astronomia e tudo mais que interessa aos nossos seguidores. A notícia que eu vou comentar, ela apareceu na mídia no final de 2022, nós estamos em janeiro de 2023, e ela trata de um assunto que tem sido já explorado em muitos dos nossos artigos, e até mesmo em posts das redes sociais, como no Facebook. Nesses artigos e nesses posts, nós falamos da possibilidade de se utilizar diversos tipos de objetos, como antenas para sinais de rádio. E agora uma equipe de pesquisadores da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, descobriu que é possível a gente utilizar o corpo humano como uma antena para receber sinais de rádio. E esses sinais incluem, por exemplo, as aplicações IoT. E é uma ideia bastante interessante, porque a gente poderia utilizar o nosso próprio corpo como uma espécie de antena, sem a necessidade de ter elementos externos para receber sinais de rádio. E eles fizeram isso, lembrando que isso já é conhecido, né, gente? Quando você pega e coloca o dedo na entrada do seu amplificador de áudio e aparece aquele ronco, aquele ronco é resultante dos sinais de 60 Hz que seu corpo, como antena, capta da rede de energia. Então já é, certo? Bem conhecido esse fato, né? Mas qual é a ideia deles? É que você possa usar o seu corpo como uma antena que capte sinais do seu meio, do meio ambiente em que você está, e esses sinais possam ser usados para alimentar algum tipo de dispositivo eletrônico. Nós já fizemos isso com um projetinho simples que nós publicamos lá no passado, que era um radinho autoalimentado, em que você usava uma antena para captar os sinais ambientes e converter esses sinais em energia para alimentar um outro aparelho. Então nós fizemos um radinho que funcionava dessa maneira. Mas se nós levarmos em conta que o nosso ambiente hoje está cheio de sinais de rádio e vai estar mais ainda com a chegada da 5G, nós vamos estar, vamos dizer, imersos num campo de ondas, num campo de sinais eletromagnéticos, que estarão sendo constantemente captados pelo nosso corpo. Não se assustem, né? Porque os níveis não são tão perigosos assim, a ponto de ainda colocar a nossa saúde em risco. Mas os pesquisadores mostraram, por exemplo, conseguiram obter de uma pessoa sendo usada como antena uma potência de alguns micro watts que é suficiente para alimentar uma aplicação IoT. Eles criaram até uma espécie de pulseira que permite concentrar esses sinais que são captados pelo corpo e alimentar, por exemplo, um dispositivo, certo? Que cuide da sua saúde, um dispositivo médico que monitore o seu nível de colesterol, que monitore sua pressão, sem a necessidade de você ter uma fonte de alimentação própria. A alimentação seria o seu próprio corpo que capta os sinais de rádio do meio ambiente e os converte em energia elétrica. É uma ideia interessante, né? Que talvez no futuro ving, né? E que possa ser aplicada a dispositivos sem fio, né? Dispositivos IoT que estejam incorporados ao seu corpo e que precisem emitir, receber alimentação de uma fonte de energia. Veja no link a notícia original. Temos lá um link para a notícia original em inglês. E subscrevam-se no nosso canal de modo a receber notícias, receber informações de quando outros vídeos, quando como esses são colocados. E é lógico, deixem o seu like. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho